Música Olha agora um acidente grave na estrada do Pacífico BR-317 entre Brasileia e Assis Brasil. Na madrugada de domingo duas pessoas ficaram feridas numa colisão entre motocicletas. Repórter Almir Andrade. Na madrugada deste domingo a polícia militar foi acionada para o quilômetro 26 a estrada do Pacífico para atender uma ocorrência de trânsito. Quando os policiais militares chegaram no local as duas vítimas estavam no chão. A mulher debaixo do caminhão e o condutor da moto na lateral da estrada. O corpo de bombeiros foi acionado para o local do acidente e fez o resgate das vítimas. Depois levaram para o pronto-socorro do hospital de Brasileia. A menor de 15 anos de idade ficou com fratura exposta na perna esquerda e várias escoriações. O condutor da moto, Isaac Mark de Paula, 22 anos de idade, sofreu ferimentos por todo o corpo. E também foi atendido no pronto-socorro do hospital de Brasileia. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, a moto de Isaac colidiu com outra moto. Que após o acidente fugiu tomando rumo ignorado. Os motoqueiros vinham de uma festa no quilômetro 32, a estrada do Pacífico. Adolescente de 15 anos de idade que teve fratura exposta na perna esquerda, foi encaminhada pelo médico de plantão para o hospital de Rio Branco, do hospital de clínica Raimundo Chá, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho